O bebê que apresentou sinais vitais depois de ser dado como morto pelos médicos, de acordo com as informações, lá no município de Ariquemes, está internado há 10 dias em uma unidade de terapia intensiva UTI. Segundo a avó, a criança não está aceitando bem a dieta e continua em estado grave. De acordo com a avó, os profissionais da saúde estão fazendo o que podem, pois ele está em um hospital particular agora, está sendo cuidado e monitorado. O que resta de acordo com a avó é esperar e orar. No último mês, a avó informou que a criança respondia bem ao tratamento, mas agora tem dificuldades em aceitar a alimentação especial oferecida na UTI. A mãe da criança é uma jovem de 18 anos. Ela relatou que não sabia que estava grávida quando procurou a unidade de saúde de Ariquemes com fortes dores e sangramento. Segundo a família, ela se recupera em casa, mas está muito abatida por tudo o que aconteceu. O caso aconteceu no último mês, quando uma jovem de 18 anos procurou a unidade de pronto atendimento à UTI. De acordo com as informações, ela não sabia que estava grávida. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.